Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, os Correios anunciaram no dia 11 de setembro que o novo concurso público da estatal irá oferecer 3.468 vagas. A banca definida é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. O edital será publicado em breve. Clique na descrição desta videoaula links de provas recentes aplicadas pela banca IBFC. Antes, alguns comentários sobre o perfil da banca. Características da banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Os enunciados das questões propostas nos concursos são claros e objetivos. Questões com quatro alternativas. Não acreditamos que eles mudarão o perfil colocando questões do tipo certo ou errado. Nas questões de raciocínio lógico, temos que estar atentos na utilização das tabelas verdades conjunção E, disjunção O, condicional C então, bicondicional C e somente C e disjunção exclusiva O ou. As provas são abrangentes, ou seja, a banca procura colocar questões de quase todos os itens constantes da bibliografia do edital publicado. Aguardem uma nova videoaula com questões e comentários de matemática. Nesta videoaula, nós vamos colocar questões que foram propostas em um concurso recente, questões de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários e qualquer dúvida, enviem também e-mail. Essa prova foi proposta para a MGS Minas Gerais Administração e Serviços SA. Processo seletivo publicado simplificado no ano de 2024. Cargo assistente administrativo. Então, vejam, nós temos uma questão número 12. Considerando duas proposições P e Q e a seguinte tabela verdade. Lembrando que se nós temos duas proposições, nós temos que colocar quatro linhas na tabela verdade, ou seja, 2 elevado a 2 dá 4. Se nós tivéssemos três proposições, seria 2 elevado a 3, seriam oito linhas. Então, nós temos aqui a proposição P, Q e os seus valores lógicos e o resultado. A pergunta é a seguinte, a coluna resultado está corretamente preenchida e se for considerado que o conectivo lógico entre P e Q é... Então, nós temos aqui o resultado aqui da tabela verdade. Então, nós temos que identificar qual é a tabela verdade de que condicional de junção exclusiva, bicondicional a conjunção. Veja, nós temos na primeira linha V, V e o resultado falso. Então, lembre-se. Primeiro, se eu tenho V e V na condicional do tipo C, então, teria que ser verdade. Então, essa primeira opção já está eliminada. Veja a disjunção do tipo C e somente C. Então, eu tenho V, V, portanto, a bicondicional, desculpa, desculpa, que é bicondicional, do tipo C e somente C. Portanto, está eliminada porque tem que ser verdade. D, a conjunção E, V, V tem que ser verdade. Então, está eliminada também. Logo, nós temos somente a disjunção exclusiva. Veja, V, V, F. Então, o resultado é exatamente a letra B. Só para memorizar, nós temos a primeira tabela verdade, a condicional do tipo C, então, a bicondicional C e somente C, a disjunção O e a disjunção exclusiva O, O. Então, essas são as quatro tabelas verdades. Temos mais uma que é a conjunção E. 13. Eu estou fazendo questões de uma forma aleatória. Numa escola de ensino médio com 320 alunos, sabe-se que 126 gostam de matemática, 143 gostam de estudar geografia e 47 gostam de estudar as duas disciplinas. Se todos os alunos participaram uma única vez da pesquisa, então, o total de alunos que não gostam de estudar essas duas disciplinas é igual. Essa questão é uma questão sempre aparecendo em concursos públicos de todas as bancas. Se nós temos conjuntos para facilitar visualmente, vamos montar um diagrama de Venn. Como nós temos alunos que gostam de matemática e alunos que gostam de geografia, eu vou utilizar um diagrama de Venn com dois círculos. Sempre nós vamos preencher na intersecção dos dois conjuntos, no caso, dois conjuntos. Poderia ser três. Ou seja, aqueles que gostam de estudar simultaneamente as duas disciplinas, 47. Portanto, está exatamente nesta posição aqui. Agora podemos preencher ou do lado esquerdo matemática ou do lado direito de geografia. 126 gostam de estudar matemática. Aqui, muito cuidado. Quando nós afirmamos gostam de estudar matemática, está implícito que também tem aqueles que gostam dos dois. Então, 126 menos 47 vai dar 79. Gostam somente de matemática. 143 gostam de geografia. Da mesma forma, são aqueles que temos que retirar os 47 que gostam de matemática e geografia. Portanto, 143 menos 47 dá 96. Então, observe. Visualmente, o diagrama de Venn fica bem, fica bem mais fácil de analisar. A pergunta é, o total de alunos que não gostam de estudar essas duas disciplinas, ou seja, nem matemática nem geografia, eu vou chamar de X, onde estarão localizados? Fora dos dois círculos. Agora nós temos isso aqui, ó. Então, esses alunos que não gostam, gostam só de matemática, gostam das duas disciplinas e gostam só de geografia, a soma tem que dar 320. X mais 79 mais 47 mais 96 igual a 320. Somando isso aqui, eu tenho exatamente 222. Então, X mais 222 igual a 320. Portanto, aqueles que não gostam nem de matemática e nem de geografia, 320 menos 222. que dá exatamente 98, que é exatamente letra A. Questão interessante, que sempre está aparecendo em concursos públicos. Questão número 15. Olha uma outra questão onde visualmente fica mais fácil, se nós tivermos, tivermos em mente a tabela verdade, no caso aqui, da disjunção. Disjunção significa 1. O valor lógico da disjunção entre duas proposições simples. Portanto, tem que ter quatro linhas. É falso. Quando é que nós temos o resultado falso? Quando os dois valores de cada proposição for verdade, ou seja, V, V. O valor lógico da primeira for V e o segundo falso, V, F. O valor lógico da primeira for falso e a segunda for verdade, então, F, V. E os valores lógicos de cada proposição for falsa, ou seja, F, F. Temos que ter em mente a tabela verdade, ou então, visualmente vocês terem memorizado. Então, vejam. Quando que nós temos o resultado falso? Quando a primeira premissa, ou a primeira proposição simples for F e a segunda for F. Portanto, letra D. Então, nós temos aqui a tabela verdade da disjunção. questão seguinte. Se Mara estacionou errado, então, levou uma multa. Então, nós temos uma proposição composta, ligada pela condicional, então. Paulo foi ao cinema e Mara não levou uma multa. Então, nós temos uma segunda proposição ligada pela conjunção E. Nesta condições, considerando que as proposições são verdadeiras, é correto afirmar que, ou seja, nós temos aqui duas proposições compostas. Logo, nós temos quatro proposições simples. O que nós temos que saber? determinar o valor lógico de cada premissa simples. Lembrando que aqui está dizendo que as duas proposições são verdadeiras. A primeira condicional é verdade, a segunda conjunção E também é verdade. Então, veja. nós temos que verificar na tabela verdade quando o resultado é V na conjunção E e verdade na condicional. Na condicional não dá para identificar, mas aqui nós temos na conjunção E só tem uma linha que é verdadeira. Resultado verdadeiro quando as duas premissas simples são verdadeiras. Então, já concluímos que Paulo foi ao cinema. É verdade. Mara não levou a multa. É verdade. Pronto. Já definimos duas. Na proposição condicional, temos aqui Mara levou a multa. Não levou a multa. É falso. É verdade. Portanto, levou a multa. É falso. Agora nós podemos determinar o valor lógico da primeira premissa condicional. Quando que nós temos segunda premissa falsa, resultado verdade. Portanto, Mara estacionou errado. É falso. Logicamente, numa prova, vocês devem construir essa tabela verdade de uma forma bem rápida para vocês não perderem muito tempo. Fica mais fácil. Perde um segundo, dois segundos, já monta. Por exemplo, quando que é P e Q é verdadeira? Quando as duas são verdades. Nas demais, falsas. E aqui, quando que é... Aqui é exatamente o inverso. Quando que é... O resultado da condicional é falsa? Quando for V, F. Nas demais verdadeiras. Portanto, está claro. Vamos lá. Paulo foi ao cinema? Verdade. Mara estacionou errado? Falso. Então, tenho V, F. Na conjunção, E. V, F. Na conjunção, então, está eliminada. Mara não levou uma multa? Verdade. E. Não estacionou errado? Estacionou errado? É falso. Então, isso aqui é verdade. Então, tenho V e V. Na tabela verdade, portanto, conclusão. Esta é a verdadeira. Mas vamos examinar a outra. Paulo não foi ao cinema? Falso. Ele foi ao cinema. Mara levou uma multa? Aqui temos uma conjunção, E. Levou uma multa? É falso. Então, tenho aqui... F, F. F, F. Resultado? Falso. Paulo foi ao cinema? Paulo foi ao cinema? Verdade. Não foi ao cinema? É falso. Portanto, a única verdadeira é exatamente a letra B. Então, nós temos aqui a tabela verdade da conjunção, E, a tabela verdade da condicional, C. Então, muito importante vocês memorizarem essas quatro tabelas verdades. Em outras provas que nós vamos fazer análise, aparecerão também essas tabelas verdades. Aqueles que estiverem interessados, eu poderia enviar em uma única folha todas as tabelas verdades. Questão seguinte. Questão seguinte. E o último número ímpar é igual. Então, veja. Eu tenho, então, o número de três algarismos, unidade, dezena, centena. Aqui, tanto faz. O primeiro ser este aqui ou este aqui. Não importa. O resultado vai ser o mesmo. Então, vamos supor que o primeiro, se eu tiver, por exemplo, o número trezentos, vamos colocar um número qualquer, trezentos, quarenta e nove. Então, eu posso considerar o primeiro como sendo a centena, o último como sendo a unidade. Ou, então, ao contrário. Vamos lá. Não é o caso. Vamos riscar aqui. O que diz o exercício? Está dizendo que o primeiro algarismo, no caso, aqui, vou dizer que é a centena, tem que ser número par. Quantos números pares nós temos aqui para ser utilizado? Dois. Então, eu tenho duas possibilidades. É o princípio fundamental da contagem. Agora, eu tenho que verificar a última casa, que é a unidade, no caso. Tem que ser um número ímpar. Quantos ímpares eu tenho? Eu tenho o três, o cinco e o nove. Então, eu tenho três possibilidades. Veja, se eu inverter a ordem aqui, pelo princípio fundamental da contagem, que é o produto, não vai interferir em nada. Então, eu tenho três possibilidades. O algarismo da dezena pode ser qualquer, inclusive, repetir. Ou seja, o algarismo que não está aqui, pode aparecer aqui. Então, eu tenho quanto? Um, dois, três, quatro, cinco possibilidades. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, que é o produto das possibilidades, vai ser dois vezes cinco vezes três, que dá exatamente trinta números. Se nós invertêssemos aqui, colocando dois aqui, três aqui, o resultado seria o mesmo. Então, letra B. Outra questão de contagem. Bem, dentre os sete melhores funcionários, então, tem os sete funcionários de uma empresa, serão escolhidos três. Para conhecer a matriz da empresa que fica na Europa, terão um prêmio para visitar a matriz na Europa. Nessas condições, o total de possibilidade de escolha desses três funcionários é. Então, veja, a escolha desses três funcionários não implica a posição. Pode ser o Antônio, o Benedito e o Carlos. Se eu inverter aqui, Benedito, Antônio e Carlos, esse grupo de três funcionários é o mesmo. Portanto, quando nós temos agrupamentos onde a ordem não tem importância nenhuma, eu tenho um problema de combinações simples. Ou seja, eu tenho que fazer uma combinação desses sete reunindo de três em três. Então, a escolha dos três independe da ordem. Portanto, combinação do quê? De N P a P, N fatorial, dividido por P fatorial, vezes N menos P fatorial. N é a quantidade de funcionários disponíveis. Eu tenho sete. E eu tenho que escolher quanto? Três. Então, P, três. Substituindo, tenho combinação de sete, três a três. Vai ser sete fatorial, dividido por três fatorial, vezes sete menos três fatorial. Isto aqui dá quatro fatorial. Então, vou desmembrar isso aqui. O que é um fatorial? É o produto do sete até o último número natural um. Então, vai ficar assim. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro fatorial. Como aqui eu tenho quatro fatorial aqui, eu vou parar. Porque vai dar um número inteiro, um número inteiro. Três fatorial é três vezes dois, vezes um. Então, simplificamos aqui. Isto aqui vai ser um número inteiro. Quatro fatorial é um número inteiro. Dividido por quatro fatorial. Então, vai ficar exatamente... Deixa eu mudar aqui a caneta. Isto aqui vai dar o mesmo número desse. Então, posso simplificar. Três vezes dois dá seis. Simplifica com esse seis. Portanto, o total de possibilidade de escolha de sete funcionários, escolher três, vai ser exatamente trinta e cinco possibilidades. Que é exatamente a letra B. Então, estas foram questões da banca IBFC. Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que será responsável pela elaboração da prova da estatal Correios. Aguardem novas vídeo-aulas e novos comentários sobre as questões de matemática. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ativem o sininho. Dê um like nas nossas vídeo-aulas. E se você está estudando para concursos públicos, continue no canal. Clique na playlist Banca IBFC. Link na descrição desta vídeo-aula. E se você tiver a possibilidade de dar uma ajuda para o meu canal, compartilhe as nossas vídeo-aulas com os nossos amigos. Uma vez que as nossas vídeo-aulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar de uma forma espontânea, monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. E de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, fazer uma doação qualquer. Ou então, veja na descrição desta vídeo-aula a chave Pix para que também façam uma contribuição monetária. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas vídeo-aulas.